Aqui o nosso compromisso é ter ao menos a cada dois dias um vídeo novo. E hoje eu trouxe aqui um tópico muito interessante que nós veremos algumas expressões, algumas exclamações, algumas expressões de reações. Quais são essas expressões? Então fique comigo até o final do vídeo e você irá conhecer todas essas expressões. Vamos abordar mais coisas. O vídeo vai ser um pouco mais longo, então peço que vocês já peguem um caderno, peguem uma caneta e senta que lá vem mais coisas interessantes para nós, tá bom? Vamos lá? Como de sempre, aqui a minha colinha, a minha agendinha, onde eu faço as colinhas e através dela nós iremos ver todos os pontos que vamos aqui tratar hoje. Primeiro vão ser as reações. Uma das reações, uma reação que a gente fica sem, é uma reação que ficamos sem reação. Olha que interessante. Quando a gente fica assim, pasmado com algo, né? Então, normalmente, quando nós vemos algo assim, nós falamos, nossa, meu Deus, né? Em Guarani também nós temos uma reação assim. Eu escutava muito meus pais usarem essa reação que é A próxima reação que nós temos é uma bem peculiar também, que muitas vezes nós falamos assim, você tá maluco, você tá doido? Nossa, que maluquice, que loucura! Caberia mais nisso, né? São tantas expressões do nosso dia a dia e essa aqui se encaixaria dentro dessa. Que loucura! Seria Detarová Detarová, quer dizer, você tá louco? Tipo assim, uma expressão. Que loucura! Detarová ningonde Detarová ningonde Quer dizer, nossa, que loucura! Que coisa incrível, né? Tipo assim, ok? A próxima que nós temos, essa aqui também é bem engraçada, bem interessante e ela fala assim, ó Derasore Derasore Seria bem essa expressão Derasore Quando a pessoa, assim, comete alguma coisa errada e tipo num tom de arrependimento fala, ai caramba, ai que saco tipo essas expressões assim, né? Outra expressão que nós temos assim muitas vezes a gente fala assim nossa, ela ficou essa pessoa ficou meio paranoica, né? Você falar de alguém, ele ficou meio paranoico meio, meio biruta, né? Meio maluco, digamos assim Então você vai falar assim Ombotahuetechupê, né? Quer dizer Ombotahuetechupê Quer dizer Nossa, deixou ele biruta Deixou ele doido, né? Deixou ele meio louco Mexeu com a cabeça dele, né? Então, quando você fala assim Ombotahuetechupê Quer dizer, mexeu com a cabeça dele Ele ficou meio Depois daquilo, ele ficou meio biruta Não fala coisa com coisa Tipo essas expressões, né? Bom, aí nós temos outra expressão Que essa aqui já parte um pouco Pro lado romântico, né? Então, quando alguém, por exemplo Está apaixonado por alguém Aí a gente fala assim Itavuetechê Itavuetechê Quer dizer, tá louco por ele Louco por ela Ou se você também quiser falar Estou apaixonado, louco por você Você falaria assim Chetavuetechê Pode falar também Estou doido Louco por você Ou estou muito apaixonado por você Outra expressão bem engraçada Que quando a gente fala assim No português Acertou na mosca Como que eu falaria, por exemplo Acertou na mosca em Guarani E é bem engraçado E eu vou fazer depois A tradução literal Da expressão também E fala assim Na tradução mais radical Na tradução mais original Ao pé da letra, digamos assim Seria Acertou no fundo do olho dele Seria, né? Ressacuaitêpe quer dizer No meio do olho Ou no fundo do olho Erediapi é você Atirou, né? Atirou no fundo do olho dele Olha só que engraçada a expressão, né? Mas então A tradução é essa Mas a forma de expressar seria Acertou na mosca Algumas expressões que eu acho que não falei ainda Nos vídeos anteriores E muitas pessoas já conhecem Apesar de vocês conhecerem Sempre haverá pessoas novas aprendendo Então eu vou reforçar aqui também Como que eu falo Deus abençoe Em forma de gratidão a uma pessoa Deus te abençoe Que Deus te abençoe Como que eu falo? Eu falo assim Que Deus te abençoe Seria a tradução ao pé da letra Como que eu falo obrigado? Agradecendo em Guarani Simplesmente Aguijê Eu falo Aguijê xecaraí Aguijê nemitã Aguijê nekunhakaraí No caso é Aguijê xecunhakaraí Por quê? Você está falando para ela diretamente Então você está dizendo assim Muito obrigado minha senhora Muito obrigado meu senhor Com ato de respeito Aguijê xerembireko Muito obrigado minha esposa E por aí em diante Você vai expandir Essa sua frase Usando com frases sempre belas Porque as palavras lindas Elas são gostosas ao ouvido Agradável ao ouvido Então ela também gera um sentimento maior do que uma palavra ríspida Lá no Paraguai Lá no Paraguai Nós tínhamos uma expressão também bem interessante Que é Adjepa iponante conyandejara grácia Adjepa iponante conyandejara grácia O que significa essa expressão? Adjepa iponante conyandejara grácia Quer dizer Nossa que coisa maravilhosa Que coisa boa que Deus nos deu Olha que coisa magnífica que Deus fez Olha que obra maravilhosa que Deus operou Olha que milagre de Deus Seria mais ou menos essa situação Alguém falando para alguém sobre isso Olha que milagre que Deus fez Olha que graça maravilhosa de Deus Olha que coisa linda A benção de Deus Seria toda essa expressão Aí vai depender do contexto em que você está se comunicando Essa expressão aqui é bem interessante também Quando nós por exemplo queremos falar assim Eu enjoei, me cansei Estou cansado disso Estou enjoado daquilo Enjoado Não sei se é bem essa expressão que usa Eu às vezes falo isso Estou cansado de você Não quero mais ouvir isso Já me cansei No sentido de já estar enfadado já com isso Já não tolera mais E como que eu falo isso em Guarani? Em Guarani Enjoo ou estar assim já cheio disso Nós usamos a palavra Kwerai Kwerai Então se eu for falar para alguém assim Estou já cansado disso Chekwerai mapebagui Quer dizer Já estou cansado disso Chekwerai mapebagui Já estou cansado disso Ou se você for falar para alguém assim Já estou cansado de te ouvir falando Chekwerai mape Chekwerai mape Chekwerai mape Chekwerai mape Quer dizer Já me cansou essa sua fala Ou já está me irritando Algo assim Ou se você vai falar também Já estou cansado disso Seria Chekwerai mape Já estou cansado dessa coisa Ou disso Essa frase que eu vou falar agora Ela é bem legal E eu anotei aqui porque Provavelmente vamos usar no nosso dia a dia Primeiramente Como que eu falo quente em Guarani? Em Guarani quente É uma palavra triforme Uma palavra oscilante Que está a respeito dessa palavra oscilante Na lição 2 do nosso curso básico de Guarani Se você ainda não viu Eu vou deixar os cards aqui passando Da lição 2 do nosso curso básico de Guarani A abertura dessa palavra oscilante já está lá Então A palavra quente em Guarani é uma palavra oscilante O que significa isso? Então vamos lá Qual que é o nome da palavra quente em Guarani? O nome da palavra quente em Guarani é Taku Taku quer dizer quente Só que para conjugarmos Para a gente usar ela Quando for usar em primeira e segunda pessoa Tanto do plural ou do singular Você vai usar ela como Raku Ela vai mudar de Taku para Raku Em vez de ser o início da palavra com T Vai ser com R E se for usar em terceira pessoa Para terceira pessoa Seria com H Então ficaria Raku Bom, explicado isso Vamos ver aqui alguns exemplos Se você for falar, por exemplo Água quente Você vai falar U-Taku Mas se você for falar Esta água está quente Você vai falar Taku-U-Raku Para a gente ter mais ou menos Para a gente ter mais ou menos uma noção Água fria Além da água fria Além da água quente Então vamos lá Se você for falar para alguém assim Vou esquentar água para fazer café Então você falaria Então vou ferver Pupu Então Ambo-Pupu está U Aí você vai falar Eu quero água fervente U-Pupu Quer dizer água quente E U-Pupu Água fervente Aí se você for falar Para alguém Ferva água para mim Você vai falar assim Ambo-Pupu Minasheve U Ambo-Pupu Minasheve U Eu até lembrei aqui Uma foto de um gato Que mandaram lá no grupo Com aquela expressão assim Para falar U-U E realmente eu dei bastante risada Uma interação muito legal Que vocês mandaram lá E eu dei bastante risada sobre isso Como falar água em Guarani Aí mostrou lá o gatinho Eu vou até colar aqui a foto Para vocês verem Bom, então Ambo-Pupu Minasheve U Quer dizer Ferva água para mim Ou Esse mina Vem de pedir favor Então no Guarani A gente sempre é bem educado Bem educado para pedir as coisas Acho que deu para entender Sobre água quente Agora vamos para água fria Como que eu falo água gelada Água No caso é gelada Água fria é o natural Água natural Vamos ver então Água gelada Como que eu falo água gelada Em Guarani Frio quer dizer Ro-U Ro-U Olha só Ro-U Então você vai falar Cheiro-U Quer dizer Estou com frio Ndero-U Está com frio E aí em diante Vai as conjugações Que nós veremos Numa aula muito mais complexa Senão a gente vai ficar aqui A tarde inteira Para desvendar só isso E explicar Como é complexa essa parte Ainda tem muita gente Que fala que o português É a língua mais difícil do mundo É que ainda não tentou Aprender o Guarani Então vamos lá Cheiro-U Quer dizer Estou com frio Aí se eu quero pedir Água gelada Como que eu peço Nós sabemos que U Aquele gatinho Eu vou deixar aqui embaixo Eu acho que quer dizer U Quer dizer Água E Ro-U Frio Então eu tenho que dar um sentido Para falar Água fria Água gelada Se eu falar Uro-U Se você pensou nisso Não está correto Uro-U Não tem sentido Então nós temos que dar algo A mais Para poder complementar O Uro-U Então seria Uro-U-SAN Uro-U-SAN Quer dizer Como que eu posso dizer assim O cordão Frio da água Seria a tradução Literal Digamos assim Literalmente O cordão Frio da água Quer dizer A água gelada Quer dizer Um cordão Que faz com que a água gele Olha que interessante Até eu estou aprendendo A filosofia disso aqui agora Então seria isso Uro-U-SAN Água gelada Ok? E se eu vou falar Está frio Ro-U-U-SAN Ro-U-U-SAN Quer dizer frio Está frio Simplesmente Ro-U-SAN É gelado Porque o frio Que nós nos referimos A água É a água natural A água gelada É diferente Da água natural Da água fria Ok? Então só lembrando Esse tópico também Então como eu falei Para vocês Ro-U-U-U-SAN Que dizer frio E Haku Que dizer quente Agora vamos partir Novamente para uma parte romântica Como que eu falaria assim Ele piscou para mim Ou ela piscou para mim Olha que engraçado Como que eu falaria isso Que alguém olhou e piscou para mim No sentido romântico Como que eu falaria isso no Guarani Olha só Ficaria assim O-SA-VI-SHE-VE-HA-E O-SA-VI-SHE-VE-HA-E Quer dizer Ele piscou para mim O-SA-VI Vem de TESA Aí é muito complexo Para a gente poder Tipo assim Entender Por isso que o Guarani Ele trabalha muito Com Com a figura Com associações Né? Então Porque esse Sá Só esse Sá Vem do TESA Não tem nada a ver Nesse fovei assim Então O-SA-VI Esse O vem da terceira pessoa E o Sá vem do olho Que seria A TESA E VI Quer dizer que Tipo fechou Piscou Entendeu? Só que vem de uma outra terminologia Que isso Nós temos que ter um curso Muito aprofundado Muito Avançado Né? Para poder chegar Nesse Nessa explicação total De ter ali Toda a parte Da 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 terminologia Da origem Da filosofia Da língua Mas isso Não nos interessa Muito O importante É que nós entendamos Que significa isso E podamos usar No nosso dia a dia Não é? Então O-SA-VI-SHE-VE O-SA-VI-MI-SHE-VE-HA-E Você fala assim Com toda a felicidade Para o amigo do lado Olha Ela deu uma piscadinha Para mim E você falaria assim De O-SA-VI-MI-SHE-VE-HA-E Aí você vai falar assim O-SA-VI-MI-SHE-VE-PE-MITACUNHÁ Né? O-SA-VI-MI-SHE-VE-AMO-CUNHÁ-PON-A-IN-T Por exemplo São expressões que se usam Né? Você pode falar também A-SA-VI-TACHU-PE Quer dizer Vou também piscar para ela Ou para ele Né? Vai depender De qual situação estamos Outra expressão também romântica Como que eu usaria por exemplo Ele ou ela sorriu para mim Deu um sorrisinho para mim Né? Então seria assim O-SA-VI-MI-SHE-VE-HA-E O-SA-VI-MI-SHE-VE-HA-E Esse mi vem da Da parte também De usar como Dar carinho Às palavras Né? Então você usa o-MI Sempre no final Quando você quer dar carinho Né? Quer deixar essa palavra Carinhosa Né? Como você fala assim Com alguém Por exemplo Você pode vir aqui Um pouquinho Vai me dar um abracinho Né? Sabe? Dando aquela Aquele Como que eu posso dizer? Aquele carinho À palavra Mas se referindo A alguém com carinho Né? Então você fala assim A-PU-CA-WIMITACU-PE A-VE-I Quer dizer Vou dar um sorriso Para ela também Né? Aí quando você fala assim Que sorriso lindo Né? Você vai falar assim A-PU-CA-WIMITACU-PE-NA-IN-CO 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 Pode ser assim também Tá? Eu estou falando essas frases Um pouco mais baixo Para dar aquele tom de Mais carinho Nas palavras Né? Porque Vocês já ouviram falar De expressão corporal? O corpo também Ele fala Não só as palavras Então por isso que Quando nós queremos Expressar os nossos sentimentos A gente pega E fala com mais Quando você está com raiva Você fala com mais austeridade Com as palavras mais fortes Quando você está mais carinhoso Você fala com as palavras Mais preenchidas Mais bonitas Mais expressivas Né? Então é isso aí Outra expressão legal também Que é um pouco corriqueiro Quando você quer falar Que alguém se está fazendo De difícil Principalmente No sentido romântico Aí você fala assim Então você está falando assim Ela se faz de difícil Ela é muito difícil Ou pode falar a mesma coisa Que é tipo moço Aquele rapaz Né? É algumas frases Eu nem vou colocar a tradução aqui Porque eu estou traduzindo já Após a ser falada Né? Então eu só vou deixar escrito Em Guarani mesmo Ok? Aí se vocês tiveram Alguma dificuldade Alguma coisa Comentem lá Outra expressão legal Como que eu falo Arrepio Em Guarani Essa é engraçada também Arrepio em Guarani Se diz Pirim Então se você for falar assim Pra alguém Nossa Essa história sua Me deixou arrepiado Fiquei com medo Né? Então você vai falar assim Principalmente no Guarani De Opará Xemopirim Baite Konekaço Xemopirim Baite Konekaço Quer dizer Esse caos Que você me contou Me deixou todo arrepiado Logicamente de medo Ou de alguma outra coisa Né? E quando você vê alguém Por exemplo E tipo assim Mexe com você Né? Com seus sentimentos E te deixa arrepiado Digamos assim Então você vai falar assim Xemopirim Baite Pende Pukabu Xemopirim Baite Pende Né Ou Xemopirim Baite Pocora Moxere Quer dizer O primeiro é Xemopirim Baite Pende Manha Quer dizer Me deixou todo arrepiado O seu olhar Ou O seu sorriso Me arrepiou Ou quando você toca A minha pele Ao tocar a minha pele Me arrepiou Tipo assim Ok? Aí tem outra frase Também que é interessante Usada no dia a dia Rurui O que quer dizer Rurui Rurui É bem estranho De pronunciar Rurui Lembrem do U sempre Rurui Quer dizer Tremer Né? Então como que eu falo assim Estou com as mãos trêmulas Aí você pode falar Xeporurui Ou estou com as pernas tremendo Xeretumarirui Né? Ou Se estou tremendo O corpo inteiro Xereteriripaitê Quer dizer Estou com o corpo inteiro Tremendo Né? Aí por exemplo Se você for falar assim O caminhão passou sobre a ponte E a ponte tremeu Né? A base dela tremeu Então você pode falar assim Caminhão Ohasá Puente Ari Haoriripaitê Pe puente Caminhão Haasá Puente Ari Haoriripaitê Pe puente Lembrando que caminhão E puente Vem do Do espanhol Que nós usamos lá no Paraguai O de Opará Né? Para você saber O que é ponte Em Guarani É Embraçá Quer dizer Passagem da água Ou passagem sobre a água Ou passagem pela água Quer dizer Embraçá E caminhão Caminhão Em Guarani Quer dizer Embraçá Ou seja Container que anda Vamos dar uma expressão melhor Porque Embauru Quer dizer Lugar de guardar coisas Baú Vem de baú Embauru Seria o baú Ok? Até inclusive A cidade Embauru Eu acredito que seria isso Embauru Não sei Vamos fazer uma explicação Mais profunda Sobre isso depois Ok? Então Uriri quer dizer isso Tremer Quando alguém fala Xemboriri Quer dizer Eu tremi Tremeu na base Tem essa frase Aqui no português Embauriri Paitê Chupê Quer dizer Ele tremeu na base Estamos aqui também Com uma parte muito interessante Que é fogo Como que eu falo fogo em Guarani? Acredito que já Acredito que todos já sabem Fogo em Guarani Quer dizer Tatá Tatá Mas como que eu falo assim Por exemplo Queimou Não vou usar Tatá No queimou Porque o fogo é uma coisa E queimar é outra coisa Então Queimar Queimou em Guarani Quer dizer Okai Acho que Queimar Seria Kai Então Se você for falar assim Queimou a minha casa Okai xeroga Ou queimou o meu papel Okai xekuatiá Se você for falar assim Queimou a casa dele Okai roga Okai roga Quer dizer Queimou a casa dele Então Só pra gente saber Que queimou é isso E aí nós temos Mais uma frase ainda Já estamos finalizando Essa frase aqui Referente a preguiça Como que eu vou falar assim Preguiça em Guarani Preguiça Ate'un Ate'un Quer dizer preguiça Ok Então se for falar assim Alguém é preguiçoso Iñate'un Né Iñate'un Cocuñá Iñate'un Cocuimba Iñate'un Comitá Iñate'un Cocaraí Quer dizer Esse senhor Essa moça Esse moço Essa criança É preguiçoso É preguiçosa Iñate'un Mas existe Uma frase Que nós usamos Que às vezes A preguiça Ou a indisposição Porque existe preguiça E indisposição Então A indisposição Em Guarani Ela tem um termo diferente Então ela seria A preguiça De indisposição Seria Caigüe Se eu for falar assim Hoje estou indisposto Então eu vou falar Estou Caigüe Coárabe Quer dizer Estou indisposto Hoje Mas é interessante Que esse cai Vem do queimado De queimar Então você vai falar Estou queimado Hoje Estou todo queimado Hoje Quer dizer Estou indisposto Hoje Estou apagado Não tem a pessoa Que fala assim Hoje não estou Não estou ligado Estou assim Desligado Seria mais ou menos isso Ok E para finalizarmos Uma palavra Muito usual Infelizmente Mas é muito usual Que é o vagabundo Como que eu falo Vagabundo Em Guarani Ou vagabunda Como que eu falo Vagabundo Em Guarani Nós chamaríamos Um homem Vagabundo Ou um vagabundo Chamaríamos de Arrero rei Esse arrero Gente Vem do espanhol E nós no Paraguai Usamos arrero Como homem Eu acredito Que arrero Era alguém Que carregava Coisas No significado Espanhol Da Espanha Mesmo Então Arrero rei Quer dizer Vagabundo E Cunharei Vagabunda Quer dizer Arrero rei Quer dizer Homem que não faz nada E cunharei Mulher que não faz nada Que está à toa Mulher à toa E homem à toa Quer dizer Mais corretamente A tradução Então espero Que vocês tenham gostado Chegamos ao final Deste vídeo Estou feliz 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 Gente Porque estão comentando Estão participando dos nossos tópicos Esse vídeo ficou longo Mas te peço paciência Porque o aprendizado Ele é longo Nós não estamos nem no 0,2% ainda Do início do nosso Guarani Mas vocês estão no pé direito No lugar certo Onde vocês querem aprender De verdade Então o empenho de vocês É muito bom Porque aqui Eu tenho Eu tenho todas As partes Estudadas Do que eu falo Eu vou ainda um dia Gravar A minha rotina De como Eu preparo Os vídeos Para poder gravar Não é somente Pegar um caderno E vir aqui Falar para vocês Não Eu tenho que ter Fundamento em tudo Que eu falo Para não errar E se alguma coisa Estiver errado Ou estiver fora de lógica Vocês comentam lá Porque assim Eu falo sempre Na lógica E na condução De todas as coisas Que eu estudei Para estar falando aqui Então dito isso Espero que vocês tenham gostado Dessa aula Foi longa Mas foi legal E até o próximo vídeo